O novo Ford Bronco Sport é equipado para você ter o melhor desempenho em qualquer aventura. Motor 2.0 EcoBoost com 240 cavalos e a transmissão automática de 8 velocidades com e-shifter e trocas no volante. O Bronco Sport conta com o diferencial traseiro com vetorização de torque para você atravessar qualquer termo. Uma performance extraordinária para superar qualquer desafio. Novo Ford Bronco Sport.